Música Ku isi rasa sempat naik, sempat mikir keseliraku sempat desain Mimu kerasa rembulan wangiku Mimu kerasa rembulan wangiku Milih berjuang bersama, hormat hati berasa keseliraku Mimu kerasa rembulan wangiku 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 Mimu kerasa 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 rembulan wangiku Benito, eu sou! Tempulan my looking E aí e comigo E assim, me lembro Eu li perjuão E também Por favor, acer E perrasão Em você o 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